Vamos lá, galera! Vamos começar nosso treinamento nessa noite chuvosa de domingo. Sei vocês, mas eu adoro chuva. Adoro chuva. Vamos lá. Treinamento de história das vendas diretas. Por que eu montei isso? Ao longo da minha carreira eu me deparei com muita gente cética que não acredita no modelo ou, acima de tudo, confundia isso com sistemas fraudulentos. E, claro, a pessoa falava o que ela não conhecia. E aí o que eu fiz para eu poder rebater essa pessoa e educá-la? Eu falei, cara, eu preciso estudar, conhecer um pouco mais sobre a indústria. E aí surgiu esse treinamento. Ao longo desse treinamento eu comecei, aumentei muito a minha crença, não só no motivo pelo qual eu decidi fazer esse negócio, mas, acima de tudo, não só na indústria, mas na empresa que eu trabalhava e nos produtos e me apaixonei. Então, eu peço que você preste atenção. Vocês que estão me ouvindo, fique à vontade para mandar perguntas aqui no chat. Eu, no final, vou escolher três perguntas para responder para que a gente possa finalizar nosso treinamento. Peço, por favor, que sejam perguntas que estejam dentro do assunto do treinamento. Combinado? Então, vamos embora, vamos lá. Então, primeiro, qual que é a importância desse treinamento? Como eu falei, a crença, acreditar muito. Você vai passar a ter uma noção da dimensão da indústria das vendas diretas. Você vai entender o potencial de crescimento que você vai poder experimentar e que esse negócio pode te proporcionar. E, claro, vai te ajudar a rebater preconceito, a questão de aceitação social e o senso comum da indústria. E, claro, a sua crença vai acabar aumentando muito, como aumentou a minha, como resultado com acesso a esse monte de informação. Você passa a acreditar algo, como é que você bate o medo, a dúvida, a incerteza? Com informação. Então, é de onde vem, por exemplo, o preconceito. Aquele preconceito adquirido pela ignorância, não pela escolha. Tem muita gente que escolhe ser preconceituoso. Eu, na verdade, escolhi não ser e sempre busco informação para evitar cair nessa seara. Então, anote tudo, guarda esse link. Se eu fosse você guardar esse link, guarda o ponto que está começando o treinamento para você poder usar isso como ferramenta com prospectos, com amigos que estejam interessados, mas você está tendo dificuldade de explicar para que ele possa assistir esse treinamento no futuro e possa, obviamente, te ajudar muito nas dúvidas de prospecção. Beleza? Vamos lá. Então, primeiro, onde começou o sistema de venda direta que a gente conhece hoje? Esse modelo de porta a porta. Ele começou no final do século XVIII com a enciclopédia britânica lá na Europa. No Brasil, ela é conhecida como enciclopédia Barça. Alguns aí vão se lembrar. Quem já fez trabalho com a Barça na escola, eu tenho 41 anos de idade. Eu tenho idade já para afirmar. Eu fiz trabalho com a Barça, tá? E ele nasceu, na verdade, com a enciclopédia Barça. Um vendedor teve uma ideia brilhante de começar a dar brindes, que eram perfumes. Dava perfume para os clientes. A maioria era público feminino, que atendia a porta. E aí, o que aconteceu? Ele percebeu que havia um interesse muito maior das mulheres pelo perfume do que pelas enciclopédias. Então, elas compravam para poder ganhar o perfume. E aí, ele decidiu criar uma empresa de venda direta de perfume e cosméticos. E nasceu uma empresa que todos nós conhecemos, que se chama Avon. É uma empresa... Avon é uma empresa aí de longa data, tá bom? Muito antiga. E o marketing de rede, que é um modelo que a gente conhece, que é um modelo colaborativo, cooperativo, né? Onde você tem clientes consumidores e distribuidores numa rede de distribuição. Nesse modelo que você... Você que estava assistindo o nosso plano de negócios, você pode conhecer o da Junesse. Quando que ele começou? Foi hoje? Foi semana passada? Foi o ano passado? Faz 10, 30 anos que ele existe? Na verdade, ele começou com a Watkins Products, em 1903. Que é uma empresa que existe até hoje, de temperos e especiarias, que pagava em primeiro nível. O que é isso? Você tinha ali um conjunto de revendedores conectados diretamente à empresa. E esses revendedores poderiam contratar, cadastrar novos revendedores, que a empresa pagava uma porcentagem pela revenda desse primeiro nível de revendedores. Isso foi inteligente por quê? Porque aquele revendedor que contratava um novo vendedor, cadastrava esse novo vendedor, ele se interessava em treinar, em ajudar, ensinar esse novo vendedor a ser um revendedor de sucesso. Logo, fazer com que a empresa, a distribuição, crescesse mais rapidamente. Seguindo os anos, surgiu uma empresa que se chama California Vitamins, que em 1934, mais anos à frente, em 1949, se tornou a Nutrilite, que lançou o pagamento em dois níveis, ou seja, ele pagava uma porcentagem do primeiro nível e do segundo nível. Lembre-se que é produtividade. Se tivesse lucro, se tivesse faturamento, aí recebia uma porcentagem desse faturamento. Começou a ficar mais interessante. Quer dizer, não era mais só um nível, dois níveis. E em 1946, uma empresa que todos vocês conhecem, duvido que alguém não conheça, a Tupperware, que é uma empresa que está indo para os seus 72 anos de idade. Caramba! Nossa Senhora! Então, a gente está falando de uma indústria centenária. Uma indústria que existe, é mais velho que o avô dos seis. Nossos avós. É que meus avós já são falecidos há muitos anos. Mas é mais velho que os nossos avós. Então, não nasceu o ano passado, há 30 anos atrás. Nasceu há mais de 100 anos. E Tupperware, que é uma empresa conhecida, se não me engano, ela é a nona, é a empresa de maior, o nono maior faturamento, né? A nona maior empresa de vendas diretas do mundo. Ela é uma empresa que começou aí pagando por três níveis. Está no sistema de reuniões, caseiras, enfim. Você ia até o seu cliente na casa dele para uma venda mais técnica, tá? Todo mundo sabe que Tupperware tem produtos mais específicos, né? De tecnologia, etc. E isso fez toda a diferença aí, tá bom? Em 59, né? Surgiu a Emue. Não sei se todos conhecem aqui. A Emue é a empresa número um do mundo em faturamento. Ela fatura mais de 8 bilhões de dólares por ano. É um número muito astronômico. Ela foi fundada por Rich DeVos e Jay Vandell, que eram distribuidores da Nutrilite, tá? E saíram da Nutrilite para fundar a Emue, tá? Para quem conhece a Emue, hoje existe uma parceria da Nutrilite com a Emue. Os produtos da Nutrilite são vendidos dentro do portfólio da Emue, tá? A Emue começou a pagar em terceira geração, porém ela construiu um plano de compensação, um modelo que promoveu para ela um crescimento irrestrito por 13 anos seguidos. Ela chegou... Tenta imaginar, gente. Em 72... 72. Acho que a televisão estava começando a ser colorida, eu acho. Talvez ela preta e branca. O telefone era analógico, não tinha celular. Internet não existia. Imagina você construir uma empresa, uma rede que gere 600 milhões de dólares ao ano. é muita coisa, gente. É negócio fora do normal. Só no boca a boca, tá? E a gente sabe, né? Tudo que é bom é copiado. A empresa chamou a atenção de todo o mercado e aí começou a ouvir a proliferação do setor. Empresas querendo imitar a Emue, tá? E começou a sujar o mercado, a bagunçar o mercado. E aí, houve uma intervenção em 75, a UFTC, que é o Federal Trade Commission, que é o órgão americano que regula o comércio, né? O comércio dentro dos Estados Unidos. Ele interviu dentro da indústria de vendas diretas e travou. Em 75, ninguém mais podia, poderia recrutar ninguém, cadastrar nenhum novo distribuidor. Ela abriu um processo contra todas as empresas de venda direta nesse modelo de marketing relacionamento, da época, inclusive, a Emue, acusando de pirâmide, porque não entendia esse modelo, era tudo muito novo, tá? E devido a essa intervenção, o mercado se encheu de dúvidas. As pessoas não sabiam mais se seria realmente possível você continuar construindo um negócio de marketing de rede. O recrutamento, como eu disse, foi bloqueado devido ao processo judicial. E muitos acreditaram que a Emue fecharia, que ela acabaria. E veio a pergunta, né? E aí, será que ela vai quebrar ou não vai? Afinal de contas, né? Não é um negócio de pôr gente? Não é um negócio de cadastrar pessoas? Eu digo pra você que não é um negócio de cadastrar pessoas. Se todo... Anote isso, tá? Preste muita atenção. Se todo padrão de consumo se baseia num consumo de um produto físico tangível e consumível, e se qualquer evento externo vem interromper o crescimento da força de distribuição, isso não vai influenciar negativamente o crescimento do negócio. Ele vai sobreviver. Ou seja, a qualidade dos produtos é a estabilidade de negócio. E não a quantidade de pessoas que entra. Na verdade, as pessoas entram porque o produto tem qualidade, não o contrário. Percebe? Então, o que aconteceu? Em 79, o FTC bateu o olho e viu que a Emue estava firme e forte. Não tinha falido. E eles não entenderam nada. Porque eles acreditavam que ela era uma pirâmide. Uma pirâmide, quando você quebra a corrente, quando você interrompe o recrutamento, ela desaba. E a Emue não desabou. Ela continuou acontecendo e funcionando com lucro. Claro que o faturamento caiu, por conta da incerteza do mercado, mas ela caiu e manteve num patamar. O que aconteceu? Ela analisou e entendeu que a Emue era um novo modelo de negócio. Uma evolução da venda direta. E aí, entendendo como ela funcionava, viu que era um modelo lícito e houve uma decisão judicial a favor da Emue. E foi-se criado o regulamento Emue ou conhecido como o regulamento de 79. Olha que loucura. Olha que forte isso. Um regulamento, um adendo nas leis americanas ganhou o nome da empresa, o regulamento Emue. Onde foram definidos os limites para o negócio, a abertura do mercado americano e mais de 2 milhões de distribuidores naquele ano de 79 entraram, mergulharam dentro do mercado de venda direto e houve uma explosão desse mercado. Aí um gráfico para vocês entenderem o que aconteceu. Então, a FTC entrou, houve uma queda, depois uma estabilização e depois dessa estabilização ela explodiu o crescimento. Chegando até 2 bilhões de dólares por ano e ultrapassando aí lá em 97, cerca de 7 bilhões. Para você ter uma noção, a Emue hoje fatura de 8 a 9 bilhões. Quer dizer, ela está faturando esse patamar 97, 2007, há mais de 20 anos. loucura, coisa de louco, uma coisa que não se explica. Você conhece algum modelo de negócio que vende tanto e tão rápido? Isso por quê? Porque os produtos tinham tecnologia, tinham qualidade. E o mercado consumidor, a demanda, queria, desejava os produtos. Então, o que era o Regulamento 79, galera? Vamos lá. Aqui é um resumo do resumo, porque ele é bem extenso. primeiro, se um produto consumível, produto físico consumível ou um serviço, se eles forem relevantes e confiáveis, nunca um dólar atrás de outro dólar. Esse é o primeiro ponto. Você tem que olhar se a empresa tem um produto físico, se tem um produto que eu gostaria de consumir ou que meus amigos, ou que existe demanda de mercado para aquele produto, ou se é um serviço. E que ele seja confiável e relevante. Não seja uma porcaria, um negócio que você compra por comprar. O produto não é o foco da coisa. Ou seja, não pode ser um dólar, um real correndo atrás de outro real. Deve ser um produto único, exclusivo, não deve ser um produto qualquer. Tem que ser um produto que você não se encontra em prateleira do supermercado, em prateleira no varejo tradicional. Tem que ser único, exclusivo. É possível que alguém que comece depois de você, que entre na sua equipe, venha ganhar mais do que você. Ou seja, que um downline, alguém que esteja numa linha abaixo da sua, possa crescer e ter mais resultado que você. Outra regra, a regra dos 70%, que rapidamente, 70% dos produtos na sua mão tem um fácil gírio, fácil revenda e sumam, sumam da tua mão. A gente teve agora no mês de março, o lançamento da linha Zenmore. Fale com quem te convidou aí. Você vai ver, teve gente que vendeu 30, 40 mil reais de produtos no mês de março só de linha Zen. Vendeu tudo que tinha na mão e teve que comprar mais. Então aí, eu estou só dando o toquezinho aí com relação à Junesc. Realmente, nossos produtos, eles têm muita saída. Muita qualidade, muita tecnologia e muita saída. E a última regra que é a regra dos ex-clientes. Que você tenha condições de ter fidelização de clientes fiéis aos produtos e você tenha no mínimo 10 clientes consumindo produtos da sua mão. Fantástico. Quando a gente começa a olhar a Junesc a gente vê que basicamente tudo se encaixa aqui no nosso modelo. Muito bem. E aí, continuou. Em 82, começaram a surgir novas empresas, o mercado ficou explosivo, surgiu uma empresa pagando até a sexta geração, até o sexto nível que era a Herbalife. Com o apoio da Marilyn Leach, que é uma consultoria financeira mundialmente conhecida, uma americana de wealth management, que é gerenciamento de riqueza, aprovou a abertura por mercado capital da Herbalife. Ou seja, ela ter ações sendo negociadas na bolsa de valores. Isso deu muito crédito para a Herbalife na época e para o mercado e houve um crescimento acelerado. Inclusive, influenciou a AMOE também. Muito bem. Isto posto, eu coloquei alguns números, algumas estatísticas de mercado para você, de outros mercados, para você ter uma noção do tamanho do mercado de vendas diretas e de margem de relacionamento. Então, em 2012, a indústria de música faturava 16,5 bilhões de dólares em franca queda. Em 2011 a 2015, faturando de 32 a 38 milhões de dólares a indústria do cinema. 2010 a 2013, indústria do bombolística faturando de 73 bilhões para 82 bilhões de dólares. São números expressivos, hein? E a indústria das vendas diretas? A indústria das vendas diretas, o Brasil fatura aí 13, em 2014 estava faturando 13 milhões de dólares, tá? Com crescimento de 0,2% em relação a 2013, tá? Com mais de 4 milhões, quase 4 milhões e meio de distribuidores, tá? O Brasil era o décimo mercado de vendas diretas, né? Entre os 10 maiores, na verdade, o Brasil era 1, 2, 3, 4, o quinto maior país, hoje ele é o sexto, ele perde para a Alemanha, porém é um mercado que está crescendo, tá bom? Detalhe, depois com calma você pode assistir o vídeo de novo, você vai ver aqui embaixo no rodapé eu tenho o link de todos os, de onde eu peguei todas as fontes, né? São fontes que você vai encontrar na internet, então não veio da minha cabeça, eu não molhei o dedo aqui, chutei um número, eu encontrei isso aí na internet e trouxe para vocês com fontes confiáveis e olha isso aqui, gente, você pode imaginar que em 2014 o mercado de vendas diretas no mundo faturou 180, quase 183 bilhões de dólares, mais que a indústria de música, a indústria do cinema, a indústria automobilística, olha que loucura, eu fiquei, eu fiquei em choque, 40% desse faturamento ele é destinado para comissionamento dos distribuidores caso você não saiba, tá? Então eu fiz uma conta, já que ela faturou 182 bilhões, né? 40% disso equivale a 73 bilhões de dólares, convertendo aí no valor do dólar na época, deu o equivalente a 270 bilhões de reais ano, equivalente a, dividido por 12 meses, Dá o equivalente a 22 bilhões por mês, o equivalente a mais de 750 milhões de reais por dia pagos em comissões para distribuidores. Para tudo. Dá um pause. Sabe aquele amiguinho que fala, ah, esse negócio não dá certo, isso não funciona, isso é furada? Me explica como isso pode ser furada se é pago para distribuidores o equivalente a mais de 750 milhões por dia. Me explica. a pergunta correta aqui é, não é se isso dá certo, a pergunta é, como eu faço para ganhar uma fatia desses 750 milhões? Como é que eu faço para participar desses ganhos? Você entende? Então a questão aqui, quem não está ganhando porque não fez o que tinha que ser feito para ter sucesso e resultado nessa indústria? Porque eu, eu pego uma boa parte disso aqui. eu hoje, vou combinar, eu tenho um salário, eu tenho uma renda na Junesse de comissões, de um trabalho feito que é duas vezes, mais de duas vezes do que eu ganhava como um engenheiro. Então, hoje pessoas vêm falar para mim que não está certo, eu falo do risado, se você estiver aberto a conversar, eu te explico o porquê você está arredondamente enganado. Então guarda esse link com você porque se alguém questionar a idoneidade, a seriedade e o profissionalismo e o resultado dessa indústria, você vai usar esse link e vai fornecer para a pessoa assistir, tá bom? Muito bem. 2014, 2011 a 2014, o crescimento, foi crescendo 100 milhões de distribuidores em 2014. E agora do ponto de vista do mercado de cosméticos, Junesse compreende skincare, haircare e make-up três quartos do mercado, a segmentação do mercado de cosméticos. o Brasil é o terceiro maior mercado da beleza, só perde para a China e Estados Unidos. O mercado de bem-estar é um mercado trilionário que em 2013 faturou 3.4 trilhões de dólares. Só para você ter uma noção, o mercado de antidade foi um trilhão de dólares em 2013. Olha que loucura. Eu estou vendo que o silêncio aqui no chat é porque o pessoal deve estar boquiaberto com os números. Porque eu fiquei quando eu vi isso. E isso com fontes confiáveis, ok? Você consegue pegar isso com fontes confiáveis. E o mercado de perda de peso, olha isso, é o mercado de meio trilhão de dólares. Meio trilhão. Olha, 2014, que é o mercado que a Junesse acabou de entrar no Brasil, já estava no mundo inteiro, faltava do Brasil. e aqui a corrida para o bilhão, a Junesse é a única empresa de vendas diretas que alcançou o 1 bilhão de dólares em 6 anos de vida. Caramba, meu. Sabe quem que alcançou isso? Google, FedEx, Facebook. Não tem como a gente ignorar isso. Você percebe que os números não mentem? Uma empresa que chegou a faturar 1 bilhão em 6 anos é porque ela tem qualidade, porque ela tem algum brilho, alguma diferença. Ela não veio para brincar. E aqui, se você entrar dentro do directsellingnews.com, você vai encontrar lá esse ranking atualizado. Eu preciso atualizar esse treinamento, vou pedir até desculpa. Eu decidi de última hora usá-lo, porque faz tempo que eu não apresento esse treinamento e eu queria gravar, mas se você procurar o link aqui embaixo, você vai pegar o atualizado de 2017, o ranking referente aos valores de 2016. Isso aqui eu peguei em 2016 com valores de 2015. Para vocês terem uma noção, os top 10 estão há 60 anos na mesma posição e a Junesse hoje é 14º lugar em 6 aninhos de vida. É um negócio assim, fora do normal. Lucura. livros que eu recomendo que você leia imprescindíveis para você levar a sua crença na indústria, leitura. Livro ainda é, galera, a fonte confiável de informação. Hoje, internet, Google, você acha muita coisa, mas você tem que peneirar, você tem que filtrar, você tem que limpar muita coisa. Tem muita porcaria. Livro, já não. Livro, você vai ter acesso a informação de qualidade. Ainda mais livro que a gente separou para você, então, sugiro que você tire uma foto até ela, anota no seu bloco de notas. São livros que você precisa ler. Começa pelo Trilha, depois o GoPro, Escola de Negócios, Negócio Século XXI, Pai Pobre e Os Segrentes de Uma Mente Milionária. Tá bom? Galera, foi um prazer inenarrável, imenso. Espero que convidados tenham ficado aqui para participar desse treinamento, porque realmente o conteúdo é para distribuidor, mas também é para você convidado, para você conhecer um pouquinho da indústria hoje, tomar uma decisão séria sobre o seu futuro a partir de hoje. São momentos de decisão que o seu destino é traçado, tá bom? Você é repetidamente aquilo que você faz. Se hoje você ainda não tem resultados, é porque você ainda não fez o suficiente para merecê-los. Fique aí os meus contatos, tá certo? Fica aí, realmente, como que você entra em contato comigo, tá? Eu vou ter um prazer muito grande de te ajudar a tirar a sua dúvida, mas lembra que foi quem que te convidou que vai te cadastrar e vai ser o seu patrocinador. Então procure ele agora, tire todas as dúvidas e bola para cima, beleza? Foi um prazer mais uma vez. Fiquem com Deus. E aí Amém. Amém. Amém.